Dinheiro. Soninha, como é que você está vendo essa eleição? Ah, eu vejo que, bom, como sempre, as pessoas são muito mais orientadas pela personalidade dos candidatos ou pelo que elas enxergam no candidato, atribuem ao candidato, do que propriamente ao partido, a que ele pertence, as suas propostas, a sua visão, seu currículo, sua biografia. Então, dos que efetivamente estão disputando, quem lidera, né, tem prova em contrário, é o Bolsonaro. As pessoas não escolhem o Bolsonaro porque ele foi um ótimo deputado federal, elas não fazem ideia se foi, se não foi, se é federal, estadual, vereador, ou porque ele tem uma visão de economia e de questões sociais acessadas. Votam, declaram voto no Bolsonaro, porque assim, não, porque ele vai mesmo, ele vai e faz, ele é, sei o que, ele odeia o Lula, ele odeia o PT. E agora, isso não é bem novidade, né? As pessoas normalmente são movidas, assim, pela personalidade, pelo caráter, por declarações bombásticas, né? Pô, a gente passou uma eleição inteira discutindo qual dos candidatos era a favor da legalização do aborto e capaz de cair nisso outra vez, né? Então, tem coisa que é como sempre, sabe? Tem coisa que é como sempre, só que agravada, só que mais radicalizada, né? É, ah, não, votam no Bolsonaro porque ele acha que as feministas são todas umas retardadas. Tipo, não, gente, pera, aí podemos problematizar um pouco mais, né? Vamos complicar um pouco mais. Simplificar demais as coisas é um perigo numa campanha eleitoral. Muito bem, muito bem. E você, Borges? Olha, o que eu vou concordar com a Soninha? Eu acho uma pena mesmo que a gente esteja discutindo muito mais pessoas do que ideias e valores e propósitos. Acho isso uma cafolice mesmo. Acho uma pena, acho que isso é falta de costume democrático mesmo, de se falar, de falar dos temas. Aí, onde eu vou divergir? Por exemplo, na questão do aborto que você falou. Quer dizer, as pesquisas dizem que 60, 70% dos brasileiros, por exemplo, não querem descriminalizar. Então, se a gente tem uma democracia representativa, em tese, deveria representar a opinião majoritária das pessoas. Ah, mas o povo está errado? Pode estar. Ah, mas vamos discutir, não vamos obrigar as pessoas goela abaixo a que elas aceitem o que, de repente, uma elite intelectual acredita que o povo está errado. Então, eu não sou daqueles que falam assim, ah, o povo está sempre certo. Não, às vezes está certo, às vezes não está. Mas, se 70, 80% das pessoas têm uma ideia em relação a algum assunto, vamos ouvir, vamos ver se, de repente, a população tem aí alguma preocupação válida e vamos abrir o debate e conversar com ela. Então, realmente, está se conversando muito pouco os temas. Esse do aborto, por exemplo, é um que poderia estar sendo discutido, porque não, né? Mas, a gente acaba caindo nesse jogo tribal, né? É a minha turma contra a sua e quem é da minha turma está sempre certo, quem não é da minha turma está sempre errado. E isso, realmente, a gente tem que acabar, isso eu concordo com você. E isso, eu acho que faz com que a gente tenha uma eleição tão polarizada, com tantos extremos e também com tanto indeciso, né? O fenômeno dessa eleição também é um indeciso, né? Mas, você vê o aborto, né? Já que começamos falando dele, eu reclamei que só se fala do aborto e eleição presidencial e pronto. Primeira coisa que eu falo... Mas esses temas são sempre recorrentes, né? Toda eleição vem à volta. Então, mas outro dia me entrevistaram a propósito do lançamento do meu livro. Falei assim, bom, e se você fosse presidente, qual seria as primeiras coisas que você faria? Aí eu falei, bom, a primeira coisa que eu faria seria instituir que a mulher que praticar um aborto, que interromper a gravidez até X semanas de gravidez, ela não será mais considerada uma criminosa, culpada por homicídio, tal e tal. E também eu diria que a maconha deverá ser comercializada em termos assim... Aí eu falei assim, mas só tem uma pequena questão, né? Que nada disso é o presidente. Ah, se eu fosse eleita presidente. Só que não, né? Eu, sendo presidente, não poderia chegar lá e dizer, não, olha, a partir de agora, a interrupção da gravidez não é mais crime e o comércio de maconha... Então, assim, é interessante você saber a opinião das pessoas sobre todos os temas. Eu quero saber a opinião das pessoas sobre a expulsão dos venezuelanos, sobre o Oriente Médio. Eu quero saber a opinião das pessoas. Mas não pra decidir quem é o melhor candidato, quem será o melhor presidente, se ele é a favor ou contra. Ele pode, inclusive, ter opiniões, e muitas vezes tem, os meus candidatos têm opiniões completamente diferentes das minhas em relação a determinados assuntos, mas no conjunto, analisando o que o cara já fez, o que ele já defendeu, onde eu concordo, onde eu discordo, o que é que eu quero. Então, simplificar a discussão do aborto ou simplificar a escolha do presidente em função da opinião dele sobre determinados temas é uma bobagem, mas não é recente. Não é uma coisa só desse contexto extremado, direita, esquerda, centro, Lula e não Lula. Então, mas o discurso sempre é adocicado. O discurso de político sempre é doce, sempre é pro lado do bem.